Uma loja de hoje um tanto atrasada, desculpa, tava organizando as coisas da mudança que eu já avisei pra vocês E o legal é que o estúdio não vai ficar pronto junto com a mudança, então eu mudo amanhã e vou ter que me virar lá Pra gravar vídeo pra vocês, mais ou menos uma semana até o estúdio ficar pronto Aí a gente vai ter aqui os presentes que eu falei pra vocês que eu vou dar, hein Aí a gente vai ter aqui os presentes de skins que eu falei pra vocês, mas vamos ver a loja aqui Vê o Zuki, cara, essa skin... Ô, na outra vez eu repeti de me pegar ela, mas agora eu também não vou pegar não, porque agora eu sou o Pirracento Pit Stop, mano Ah, não, eu lembro, essa skin não faz muito tempo, não O Caos, a gente do Caos, legal, eu tenho o branquinho do outro pacote Fator de ponta, deixa eu ver essa careta aqui, velho Ah, é, a muda de cor sozinha, estranho, aí Cliquei aqui, o bagulho tá rosa, e as mudas também? Ah, isso também muda, tudo reativa aqui, sei lá o que fala Acho que é reativa mesmo Ah, voleadora, legal, essa skin, deixa eu ver esse aqui Ah, e esse aqui Ah, tá Não, o Dare Walk dançando isso aqui, só faltou ele dançar em máscara pra ficar mais legal O abraço de urso voltou, cara Legal A gente tem, né, o Melo Verso O Marshmallow antigo, Duende Verde A Vi, a Jinx Os pacotões não tem nada de novo E Clube do Fortnite Beleza, meus queridos Então até amanhã, porque a loja eu vou fazer todo dia Espera que vai ter um vídeozinho Vai dar pitando devagarzinho até o estúdio cabrota Vídeozinho da loja tem todo dia E eu quero muito gravar um vídeo com o Dare Walk ainda Vou ver se eu dou conta Beleza, meus amigos Então destaque da loja de hoje Não tem destaque, não tem nada de novo Um grande abraço Se for comprar alguma coisa, eu esqueci Pelo amor de Deus, usa até a critical Obrigado, falou Obrigado